E olha, a doação de órgãos é um ato de amor e empatia que salva vidas. Nas últimas semanas, o drama que vivia o apresentador Faustão trouxe de volta a discussão sobre esse assunto. E hoje a gente recebe aqui a diretora da Central de Transplantes do Piauí, doutora Lourdes Veras, que conversa com a gente a partir de agora sobre o assunto. Bom dia, doutora! Bom dia, Carla! Muito obrigada pelo convite. Sempre importante esclarecer a nossa população de temas que envolvem a doação de órgãos. Muita gente se assustou com a notícia de que o apresentador Faustão estava na lista de transplantes. E muito questionaram o fato dele ser multimilionário e ter que esperar na lista do SUS. Como é que funciona, doutora, essa fila de espera? Todas as pessoas estão submetidas ao mesmo tratamento independente da renda? Sim. A doação de órgãos está no Sistema Nacional de Transplantes. Todos os pacientes que necessitam por um transplante aqui no Brasil, eles são listados nesse programa. É um programa informatizado, que é controlado pelo Ministério da Saúde. E esse programa, ele tem todos os critérios de distribuição e vai pontuar quem é que vai receber o órgão que foi doado. E aí, depois dessa notícia em relação ao Faustão, muitas pessoas ficaram se questionando, né, doutora, sobre a questão da fila. Como se deu esse processo? Isso é muito importante, essa pergunta, porque é muito importante que a gente esclareça para a nossa população a integridade do Sistema Nacional de Transplantes. O que acontece é que o nosso sistema, ele vai priorizar os pacientes mais graves. Isso em toda a medicina se prioriza quem é mais grave. Então, nós temos a lista, nós temos os critérios de distribuição e temos os critérios de priorização. Ou seja, quais são os critérios de urgência máxima? De urgência que realmente o paciente já não tem condição de esperar mais nenhum, né, nenhum tempo. O coração que foi muito questionado, né, muitas pessoas questionaram pelo fato do apresentador, né, ser uma pessoa diferenciada, foi que ele estava já na unidade de terapia intensiva, ele já estava fazendo um tratamento de hemodiálise. Eu sou nefrologista. Todos os pacientes que precisam de hemodiálise significa dizer que o rim não tem mais condição de funcionar. E no caso de insuficiência cardíaca refratária, como é o caso do apresentador, significa dizer que o órgão não estava conseguindo mais bombear para os órgãos vitais. O rim parou porque não chegou sangue para ser filtrado pelos rins. Então, isso é uma condição gravíssima. E importante esclarecer para a nossa população que não é os médicos que acompanhavam o apresentador, que fez essa pontuação ou que privilegiou de alguma maneira no sistema. Toda vez que tem uma priorização, essa priorização, ela vai para a câmera técnica. A câmera técnica é formada por médicos, né, independentes, inclusive, às vezes, com representantes do Conselho Regional de Medicina, onde a equipe que está acompanhando, o paciente que está precisando de um transplante de urgência, ele vai ser apresentado em caso clínico, vai mostrar os exames e a câmera técnica é que faz um relatório para a central de transplante priorizar esse paciente. Então, tudo isso é muito esclarecido, tudo isso é feito baseado em critérios técnicos e baseados na nossa lei aqui, nacional de transplantes. É importante que se diga, doutora, que o apresentador Faustão, ele estava nessa fila como todas as outras pessoas que estão, que estarão. E naquele momento ali, ele realmente era o que estava na fila de... E que existia, inclusive, a compatibilidade também, que tem que ter isso, né, doutora? Então, a compatibilidade ABO, grupo sanguíneo, é a principal. Então, o grupo dele era B, então, o doador do grupo B só doa para os do B. Então, já seleciona bem na listona todos que são do B. Quem é do O para O, A para A e AB para B. E ainda tem a compatibilidade de peso e altura. Não vão poder pegar um coração de uma pessoa de 40 quilos e colocar numa pessoa que tem 80. Então, tudo isso, o programa faz essa pontuação. E aí, no caso dele, ganhou essa repercussão pelo fato dele ser apresentador, né? Então, assim, pelo fato de hoje a gente ver aí essa questão muito forte da mídia digital, né? Que acaba, de certa forma, trazendo para as pessoas uma discussão que quando, na verdade, as pessoas deveriam ter mais empatia. Porque ali não estavam falando do Faustão, porque ele é apresentador, porque ele seja multimilionário ou não. Era uma vida, assim como tantas outras vidas. E é importante que se diga que o SUS, que é o nosso sistema único de saúde, ele é extremamente, extremamente, é preciso que se diga, um órgão que funciona de forma técnica, como deve ser. Não tem essa coisa de prioriza um, prioriza o outro. A própria pandemia da Covid nos mostrou isso, doutora Lourdes, que somos todos iguais, independente do que sejas, né? É verdade, é verdade, Carla. E assim como o coração, todos os outros órgãos têm critérios também bem rigorosos e nas urgências mais ainda. Como é que estamos aqui na nossa capital, doutora? Aqui na nossa capital, a nossa lista maior é o do transplante de rim. Nós temos 474 pacientes aguardando um transplante de rins e 393 aguardando um transplante de córnea. Nós temos aumentado nos últimos anos o número de doadores e de múltiplos órgãos, mas é uma verdade que temos que enfatizar que a nossa lista é imensa e que o número de doadores não atende a essa demanda. Então, existe uma desproporcionalidade entre muitas pessoas aguardando numa fila e o número de doações que é menor. Então, realmente, isso é que causa esse desequilíbrio e realmente essa angústia, né? De quem está aguardando e que muitas vezes se revoltam com os critérios de urgência porque já estão ansiosos para receber e entrou uma urgência na sua frente e esse realmente é um questionamento, mas a medicina tem que atender realmente os mais urgentes. E como faz, doutora, para ser um doador de órgãos? Para você ser um doador de órgãos, você só precisa comunicar à sua família. Não tem nenhum documento que lhe dê esse direito. Então, a lei do Brasil é o consentimento familiar, a família tem que obrigatoriamente ser consultada. Se nós tivermos um menor de idade, necessariamente nós temos que ter a assinatura do pai e da mãe na presença de dois testemunhos, duas testemunhas, e que o parentesco tem que ser até segundo grau na linha reta ou colateral. Então, às vezes você está com o tio ali no HUT ou no HGV, mas ele não pode assinar porque nós temos que rigorosamente atender a lei federal. A lei federal, né? Obrigada, tá, doutora? Seja sempre bem-vinda ao programa. Obrigada, eu que agradeço. É muito importante a gente esclarecer e tirar dúvidas da nossa população. A gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouco tem ela. Silvia Menezes trazendo dicas.